Quatorze minutos que me restam, eu quero ainda falar de um outro tema, sobre a qualificação profissional da pessoa com deficiência. Permita? Pois não, senador. Senador Paulo Paim, com respeito ao Aeros, eu quero sim expressar a minha solidariedade a todos os representantes da Aeros que aqui no Salão Verde estão aguardando a sua visita em vigília. Quero acompanhá-lo e ao deputado Alexandre Molon, que nos honra com a sua presença, para fazer a visita. Já esteve conosco o Alexandre Molon em muitos momentos com essa mesma peleia. E pergunto, a V. Exª, qual é a autoridade do governo federal para a qual se está pedindo audiência? Porque gostaria aqui de reiterar também o meu apelo, o deputado Alexandre Molon, a voz de V. Exª, para que possa ser concedida essa audiência o quanto antes possível amanhã para os representantes do Aeros? Como diz um ditado bem popular, quem beija o santo, se puder, vai a Deus, pedir o pedido a Deus. Nós estamos mais ou menos nessa situação. Ou seja, quem vai no padre vai ao papa, quem vai ao pastor vai ao bispo maior da igreja. Enfim, independente da religião, nós já fomos a todas as instâncias. Fomos ao presidente do Supremo Tribunal Federal, fomos ao ministro da Justiça, fomos ao ministro do Trabalho, fomos à Casa Civil. Enfim, já percorremos ministérios, verdadeiros peregrinos, vou lembrando mais ou menos o papa no Brasil. Mas, nesse momento, achamos que somente a presidenta da República é que pode tomar uma posição sobre esse tema. Eu apresentei aqui, a pedido da AGU, um projeto de lei que o Senado pode aprovar, criando o que chamamos de um conforto legal para que haja um acordo com o Executivo, garantindo o aporte de recurso no fundo do Aeros. Foi aprovado, já na CSJ, parecer do senador Álvaro Dias. Só falta agora o plenário votar. Então, primeiro, é fazer o apelo para que o plenário vote, mas, enquanto o plenário não vota, seria fundamental que a presidenta da República recebesse a uma comissão de senadores, deputados e os líderes do movimento do Aeros. Esse é o pedido que fizemos hoje ao presidente da Câmara e ao presidente do Senado. Foram duas delegações, fizemos dois movimentos e ambos assumiram o compromisso de fazer o pedido dessa audiência junto ao presidente da República. Se me permite, senador Paulo Paim, nós temos muitas causas em comum. E, V. Exª sabe, juntamente com a assinatura do líder Wellington Dias, em 4 de junho passado, encaminhei uma proposta à presidenta Dilma Rousseff para que ela institua um grupo de trabalho de todos aqueles que têm estudado mais aprofundadamente os processos de transferência de renda, o combate à pobreza no Brasil, que é o objetivo principal dela, para que esse grupo de trabalho, com esses estudiosos, membros de todos, como aqueles que unificaram os diversos programas que antes existiam no chamado programa Bolsa Família, que agora, nem num grupo de trabalho, possam estudar como poderá se realizar a transição do programa Bolsa Família para um dia termos a renda básica de cidadania. Então, eu agradeço muito, V. Exª, como os membros de nossa bancada, pois teremos uma audiência amanhã às 4 horas com a presidenta Dilma Rousseff. Então, eu sugiro à V. Exª, abrace também esta causa, porque eu quero muito somar a minha voz, a de V. Exª, quando amanhã, perante a presidenta Dilma, teremos a oportunidade de um diálogo com os 12 senadores do PT, com ela que resolveu nos receber exatamente para ouvir aspirações como essa, tão justa, dos membros do Aeros. Então, é a proposição que faço. Estaremos juntos, senador. Quero lhe passar, peço a gentileza à secretária da mesa, a cópia da carta enviada à presidenta Dilma em 4 de junho último. Estaremos juntos nessa caminhada. Sr. Presidente, encaminhando aqui para o finalmente do meu pronunciamento, eu tenho ainda nove minutos, no tema qualificação profissional da pessoa com deficiência, quero lembrar de um projeto que apresentei em 2003, o PLS 274, que institui o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional e Qualificação do Trabalhador, o FUNDEP. O FUNDEP é um programa que visa cuchar programa de ensino profissional e qualificação do trabalhador. Já foi aprovado nas comissões aqui no Senado, está agora na última comissão, que é de assuntos econômicos. Sempre julguei fundamental pautar a qualificação dos trabalhadores. Isto é, na verdade, um debate permanente na busca de melhorar a qualidade de vida de toda a nossa gente, que passa também pelo ensino técnico. Desta forma, posso adiantar que fiquei satisfeito quando, em abril de 2012, a presidenta Dilma, participando do programa Solidariedade de Lançamento, do programa de apoio à competitividade da indústria brasileira, do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial Senai, ali foi garantido o investimento do governo federal na ordem de 1,5 bilhão e as vagas criadas no programa poderão integrar, assim, as bolsas-formação do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico Emprego, o Pronatec. No evento, a presidenta destacou que o século XXI é o século do conhecimento, da tecnologia, da inovação e da educação. Olha, avançamos. Pois bem, todos os brasileiros necessitam de educação de qualidade e melhor formação profissional. Ambas, de galáter continuado. Convém lembrar que parcelas significativas da população permaneceram historicamente discriminadas e apartadas de diversos benefícios sociais, econômicos e culturais. Nesse sentido, senhor presidente, o século atual é também o século da redenção dessas minorias, um momento histórico de resgatar a imensa dívida que o país contraiu com a nossa gente, chamada a nossa gente mais pobre. Exatamente por isso, venho hoje mais uma vez à tribuna para discorrer sobre qualificação profissional da pessoa com deficiência, que chegam hoje no Brasil a quase 40 milhões. É certo que, no trajeto de nossa evolução social, temos feito muito no sentido de melhorar alguns pontos fundamentais, como o combate à extrema pobreza. Retiramos, nos últimos dez anos, cerca de 30 milhões de pessoas da extrema pobreza. De acordo com os dados do Banco Mundial, contidos em seu relatório de desenvolvimento global 2013, o item trabalho foi o maior responsável pela redução da extrema pobreza no Brasil na primeira década dos anos 2000. Segundo a economista Joana Silva, representante desse organismo multilateral, Diz ela, paga que a redução da pobreza ocorra de forma sustentada. É crucial promover o acesso dos mais pobres a cursos de qualificação profissional, a serviços de intermediação de mão de obra e ao microcrédito. Esse conjunto de elementos tem sido denominado inclusão produtiva e constitui um dos eixos do Plano Brasil Sem Miséria, cuja meta é retirar mais 16 milhões de brasileiros da extrema pobreza até 2014. O meio mais produtivo para alcançar esse objetivo é, portanto, gerar oportunidades de trabalho digno para esse segmento tão importante da nossa população. Em um primeiro momento, as organizações defensoras dos direitos das pessoas com deficiência apontaram lacunas no Plano Brasil Sem Miséria-Pronatec, pois este não os teria contemplado com políticas específicas, ou seja, que no Pronatec tivéssemos políticas específicas para as pessoas com deficiência. A própria literatura reconhece que a presença de deficiência é desproporcional entre as camadas mais pobres e que os deficientes encontram-se quase sempre em situação de fragilidade social. Nós, parlamentares das duas casas, Senado e Câmara, enfim, do Congresso Nacional, não tardamos em agir propondo soluções legislativas e interagindo com o Poder Executivo para que se avance nessa questão tão importante que é assegurar a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Eu sempre digo que o que elas precisam é somente de oportunidades. Eu tenho um, dois, três que trabalham comigo, todos da maior competência. Dois são cegos. Um escreve discurso aqui em Brasília e o outro é meu chefe de gabinete do Rio Grande do Sul. Senhor presidente, a pessoa com deficiência não pode ser alijada do processo produtivo, nem tampouco ser alvo de ações de cunho exclusivamente assistencialistas. Eles não querem isso. Querem, sim, educação, qualificação profissional e trabalho formalmente constituído. São esses os passaportes para uma vida mais digna e independente. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, é um documento de valor central para os tempos atuais. Um verdadeiro marco, de modo que, pouco depois, foi sancionada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, como marco de avanço da civilização. Nela, no artigo 23, inciso A, ficou assegurado o direito ao trabalho, dizendo toda pessoa tem direito ao trabalho, a livre escolha de seu trabalho, a condições equitativas e satisfatórias de trabalho e a proteção contra o desemprego. Nos últimos anos no Brasil, os direitos das pessoas com deficiência, a oportunidade de trabalho, vêm sendo reconhecidos. Tal reconhecimento se deve, principalmente, à adoção pela Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho, que, em 1983, cito aqui a Convenção 159 e a Recomendação 68, as quais tratam da reabilitação profissional e do emprego das pessoas com deficiência. É reconhecido que nosso país dispõe hoje de uma das mais avançadas legislações mundiais de proteção e apoio à pessoa com deficiência. Contudo, ainda há uma grande lacuna quanto à sua aplicação na prática, pois a estrutura social e econômica do mundo do trabalho não está isenta de preconceitos, muito pelo contrário. Assim, há inúmeras barrigas à integração das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. O Pronatec, Programa Voltado para a Formação Profissional, de beneficiários de Programa de Transferência de Renda, trabalhadores, estudantes, enfim, aqueles que estão no ensino médio e na rede pública, pessoas com deficiência e populações tradicionais, é um meio para conferir e garantir a inclusão produtiva. Sr. Presidente, seus 448 cursos de formação inicial e continuada já receberam cerca de 450 mil matrículas desde 2011, em cerca de 2 mil municípios. O Pronatec, Sr. Presidente, oferecerá às pessoas com deficiência 150 mil vagas, cursos gratuitos até 2014, conforme informação do próprio Ministério do Trabalho e Emprego. Em 2012, foram 20 mil vagas em cursos de formação inicial e continuada da Bolsa Formação Trabalhador. Conforme determinará o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que veda a negação da matrícula dessas pessoas por motivo de deficiência, está tudo eu por mim apresentado, aprovado aqui, está na Câmara, foi montado um grupo de trabalho especial, fizeram um peito fino, articulado com a Convenção Internacional. O Estatuto está pronto agora para retornar ao plenário e ser votado de forma definitiva. Sr. Presidente, lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência, projeto de nossa autoria, garantimos vaga de 5% para os deficientes nos cursos de formação profissional, buscando tornar os programas de qualificação profissional acessíveis às pessoas com deficiência. O Estatuto veda a negação de matrícula dessas pessoas por qualquer motivo. Como forma de promover esse acesso, são necessárias, sim, adaptações no ambiente de estudo, material de ensino que se contemple às diferenças, formatos de comunicação, como, por exemplo, braile, texto ampliado, leitores de tela, intérpretes de libra, entre outros. O Universo de Pessoas com Deficiência, que conta com a proteção da carteira de trabalho, assinada hoje representa apenas 0,7%. Somente 0,7%. Esta cifra, de fato, é vergonhosa. Apesar da chamada Lei de Cotas, Lei 8.2391, vigila há mais de duas décadas, ainda existem diversas limitações que cerceiam a sua eficácia como preconceito sobre a capacidade produtiva da pessoa com deficiência. Algumas empresas alegam a baixa qualificação dessa população. E eu pergunto a essas empresas, eles que dão curso de formação internamente para jovens e adultos, eu pergunto, estão dando curso também internamente para as pessoas com deficiência? Com certeza, 90% não. Com certeza, 90% não dão. Como é que vão preencher a 5% das vagas se não querem dar oportunidade para que as pessoas com deficiência possam aprender dos cursos de formações que são feitos dentro da própria empresa? Por isso, mostrando de coerência com a lei que garante 5% das vagas, eu coloquei 5% também em todo o curso de formação para as pessoas com deficiência. Por fim, Sr. Presidente, é necessário refletir, claro, sobre um tema que envolve 40 milhões de pessoas. Vejam bem, num país que tem em torno de 200 milhões de pessoas, 40 milhões têm algum tipo de deficiência. É claro que essas reflexões nós não nos eximem de buscar forma de qualificar o trabalhador com deficiência, oferecendo-lhe rapidamente oportunidades na busca da inclusão do trabalho. No âmbito do Poder Legislativo, temos feito nossa parte. Em novembro do ano passado, aprovamos na Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal, o PL 621 de 2011, de autoria da nobre senadora Lidice da Mata, e que lá relatei. Ali, naquele projeto específico, nós somos além ainda, inspirado no que colocou a senadora Lidice da Mata. O projeto destina para as pessoas com deficiência 10% das vagas em programas e ações de qualificação profissional financiados pelo Fundo de Ampago do Trabalhador. Então, além de garantir 5% lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência, toda vez que o dinheiro do Fundo de Ampago do Trabalhador, o FAT, for usado para curso de formação, no mínimo 10% das vagas serão destinadas às pessoas com deficiência. Sr. Presidente, a vida laboral confere dignidade ao ser humano. É dever do Estado fornecer os meios para que todas as pessoas possam lutar e ter direito a um lugar ao sol. Ampliando seus horizontes e podendo proporcionar a si e a seus dependentes uma sustentação digna e adequada. Em particular, a qualificação profissional da pessoa com deficiência é uma necessidade imperiosa no longo dos nossos dias. Termino, Sr. Presidente, na esperança muito grande, pedindo a V. Exª que considere na íntegra meus dois pronunciamentos, mas que ainda este ano a Câmara dos Deputados vote o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Nós estamos debatendo este Estatuto há mais de 15 anos. O da igualdade racial, que também apresentei e aprovamos, foi 10 anos. Do Estatuto do I-12, que também apresentamos e aprovamos, foi 12 anos. A política de salário mínimo foram 20 anos, mas apresentamos e aprovamos. Viajamos o país dizendo que a inflação e o PIB seguiam a referência e hoje é lei. As 48 para 44 horas semanais, foi lá na Constituinte, apresentamos e aprovamos, claro, com o apoio de outros Constituintes com a mesma proposta. As férias, mais um terço, aprovamos também lá atrás. Mas percebemos que o Estatuto da Pessoa com Deficiência me parece que é uma certa discriminação, que é o projeto que está sendo mais difícil para aprovar e um projeto que tem um olhar respeitoso, carinhoso, eu poderia dizer generoso, mas não de alguém que está pedindo assistencialismo ou de alguém que está com pena um do outro, não. Eles querem só oportunidades para mostrar toda a sua capacidade. Por isso, mais uma vez, eu faço um apelo à Câmara dos Deputados que vote, quem sabe, em 21 de setembro, senhor presidente, que é o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, projeto que apresentei e aprovei e a lei sancionada pelo presidente Lula, a gente possa anunciar ao país e ao mundo que no Brasil nós temos um estatuto específico para garantir direitos, direitos à pessoa com deficiência. É isso, obrigado, senhor presidente. Na expectativa, eu termino dizendo que a gente consiga resolver a questão do Aéreos, que a situação deles é desesperadora.